Boa tarde, divas de cachos! Vem aqui fazer mais um vídeo revitalizando os meus cachinhos, tá? Renovar eles, ó, com o gel de DST, da Solaline e o creme maionese da Scala, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Primeiro eu vou dividir meu cabelo, tá? Essa partezinha aqui que é a parte que pega mais sol, tá? Vou pegar um pouquinho do creme, um pouquinho só, um pouquinho só do gel também, Vou fazer essa forma aqui, que vai ajudar os meus cachinhos ficarem renovados, sem precisar molhar, tá? Olha só o quanto a ficar... Olha só... Deixa eu ver mais aqui na raiz... Vou mostrar aqui... Muito volume... Tá? Ó, não se preocupem em puxar aqui, ele não vai desmanchar. Quando você acordar cedo e que vê que seus cachos estão um pouco bagunçados... Então... Basta fazer essa técnica... Olha... De novo agora do outro lado... Vou fazer o mesmo processo, tá? Lembrando que não tá molhado meu cabelo... Tá seco... Fiz uma reconstrução nele ontem, tá? E hoje eu tô só... Só... Renovando ele com gel... Tá? E o creme... Tá? Pra meu DF ficar... Mais dias... Fazendo essa técnica... Ainda dá pra passar ainda mais três dias, ó... Com os cachinhos renovados, olha... Veja... Veja só... Pra isso, olha... Tá, ó... Basta só o gel e o creme... E olha... Tá ficando renovado os cachinhos... Agora aqui... Vou dividir assim... Tá? Gente... Lembrando que não esqueçam de... Deixar o meu like aí, tá? Se você estiver gostando do vídeo... E se inscrever... Pra você receber notificações... De outros vídeos... Que eu vou estar sempre aqui... Fazendo vídeos novos... Tá? Pra ajudar vocês... Cuidado os cachinhos de vocês... Que praticamente são novos cabelinhos... Tem que ser... Cuidado igual bebês... Aqui eu passei mais um pouquinho... A margem de creme... Porque é na frente... E a frente sempre é um pouquinho mais seco... Tá? Ó... Mas dá pra ver que não bagunçou os cachinhos... Olha... Continua... Do mesmo jeito... Só que... Antes... Estava seco... Olha a diferença agora... Desse lado pra esse, gente... Olha... Tá, ó... Com o gel e o creme... Sem o gel e o creme... Tá? Olha a diferença... Tem que indicar melhoria... No dia a dia de canário... E não é aqui... Dias, calma... A gente vai ter gente inteiro... O Brasil inteiro... Tá parado... Com a questão de... Porque aqui... Pra quê? Pra melhoria... Pra nossa melhoria... Aqui ó... Vou botar essa parte aqui pra cá... Porque depois eu vou... Revitalizar ela e jogar pra trás... Mais um pouquinho de creme... O gel... Tá? Ó... Assim... Tá bom? E passa... No seu cabelo... E os cachos vão ficar todos renovados... Tá bom? Depois se você quiser... Depois que fazer esse processo... Se quiser passar um óleozinho de coco... Nas pontas... Pra ficar mais... Brilhosinho... Olha só gente... Olha como tá ficando... Vejam... Tá? E vai fazendo esse processo... Sempre... Que as vezes você imagina assim... Ah... Eu vou ter que molhar meu cabelo... Ou laver... Ui... Caiu muito aqui... Eu ia falar uma palavrão... Mas lembrei... Ai... Eu vou ter que molhar meu cabelo... Por... Meus cachos renovar de novo... Ai... Não precisa... Basta só você fazer isso... Compre um gel... Com... Algum creme de pentear... Que vocês estejam em casa... E façam isso... Só... Olha... E seus cachos vão ficar... Bonitos... E renovados... Ó... Amasse... 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 Pronto... E é isso... Gente... É bem fácil... Tá? Não é difícil... Tá bom? Cachos... Renovados... Olha... Ó... Cachos renovados... Olha só... Olha só... Gente... E... Estou preparada... Para mais... Dois dias... De DFT... Tá? É isso... Mais tarde eu volto... Tchau... Com mais um vídeo... Não esqueçam... De deixar meu like... E se inscreverem... No meu canal... Josiane Diniz... Beijos a todos...